Olá pessoal, na semana passada nós falamos sobre o choque cultural de expatriados então nós entendemos o conceito de choque cultural e essa semana nós vamos ver as estratégias que as organizações podem utilizar para reduzir o choque cultural de expatriados Bom, queria te convidar para ver a parte 1 desse vídeo eu vou deixar uma anotação aqui, caso você não tenha assistido na semana passada e vou deixar aqui um link também na descrição desse vídeo para você poder acessar esse conteúdo Aproveita e já se inscreve no canal da Syncrone para não perder esses vídeos e lembra de ativar a notificação, aquele sininho para que você seja avisado de quando a gente tem vídeos novos aqui Que tal já dar um like nesse vídeo? Bom, então vamos às estratégias Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te mostrar essas estratégias para reduzir o choque cultural de expatriados logo depois da vinheta Para que os expatriados e suas famílias passem bem pelo choque cultural a gente precisa necessariamente ter primeiro, uma boa seleção de expatriados para que as pessoas que sejam enviadas para o exterior tenham flexibilidade, resiliência, estejam abertas ao novo então não basta eu olhar as características técnicas desse executivo ou dessa executiva eu preciso também olhar questões comportamentais desta família e perceber o grau de abertura dessa família para morar no exterior e para se adaptar a essas diferenças culturais o segundo passo é o seguinte eu preciso fazer um processo de preparação para a expatriação então eu preciso trabalhar com essa família como é que eles vão aprender o idioma se for o caso como é que eles vão lidar com as diferenças culturais então apresentar essas diferenças culturais então chineses se comportam assim por isso, isso, isso eles têm tais costumes esses costumes são diferentes dos costumes do Brasil ah, você vai morar na Europa então lembre desse, desse, desse detalhe eu me lembro, por exemplo que quando eu fui fazer um trabalho na China era verão, era muito quente e eu fiquei andando com as minhas sandálias e eu percebia que as pessoas olhavam para os meus pés e eu pensava vai ver que estão achando meus pés bonitos, né e eu fui pesquisar e descobri que na China todas as mulheres usam uma meia uma espécie de meia fina porque deixar os pés expostos não é assim tão elegante, né então eu levei alguns dias para aprender e daí vem aquele dilema, né eu vou andar de sandália como eu estou acostumada a andar no Brasil e assim, os chineses que pensem o que eles quiserem ou eu vou passar calor e vou usar a meinha, né então assim, são essas conversas práticas que a gente precisa ter com essa família antes dessa família se mudar para o exterior porque parece uma coisa muito pequena mas são várias coisas pequenas que vão estar acontecendo ao mesmo tempo e que podem aproximar essa família de chineses ou afastar essa família dos chineses, né e essa família também vai ter a possibilidade de tomar decisões então, o que é que eu vou fazer como chineses e o que é que eu vou continuar fazendo como ensinado, enfim como a gente vivencia na cultura brasileira então, essa conversa sobre as diferenças culturais é muito, muito, muito importante e além disso, tem uma outra conversa que também deve acontecer o que é que vocês vão fazer com o tempo de vocês no exterior então, se um dos cônjuges vai trabalhar e o outro não então, o que esse cônjuge vai fazer durante o trabalho o que esse cônjuge vai fazer como uma atividade extra então, a gente vai planejar a vida desse executivo no exterior e a gente também vai planejar a vida do resto da família então, o que o cônjuge que não vai trabalhar no exterior vai fazer com as suas horas durante o dia então, vai aprender idioma vai ter um trabalho voluntário vai fazer ginástica vai procurar a comunidade brasileira vai gravar vídeos para o YouTube vai fazer artesanato o que essa pessoa vai fazer e como é que vai ser a adaptação dos filhos se tiverem filhos, né então, o que os filhos gostam, etc, etc e é muito importante ter essa conversa porque muitas vezes, quando o expatriado e a sua família fazem esse plano sozinhos eles fazem o plano pensando na cultura brasileira então, muitas vezes, por exemplo eu já trabalhei com expatriados que a esposa dizia eu vou ensinar yoga lá onde eu vou morar só que lá onde ela ia morar não tinha ninguém que tivesse interesse em yoga, né então, a gente precisa tomar esse cuidado o plano que eu estou estabelecendo aqui tem validade nesse país onde eu vou morar? então, para tudo isso serve essa preparação antes da expatriação durante a expatriação a gente pode ter um processo de mentoria então, ter conversas regulares com o expatriado e com essa família para acompanhar como é que vai esse processo psicológico porque a gente aqui falou de três meses mas, às vezes, dura muito mais, né então, quanto mais essa família esse expatriado tiver ajuda para atravessar essas diferenças culturais maior o potencial de sucesso dessa expatriação e algumas empresas acham que se elas investirem nesse treinamento elas estão jogando dinheiro fora na verdade, não, porque uma expatriação é um processo muito caro então, investir num bom processo de preparação de expatriados é um investimento para evitar muitas incomodações e até um retorno antecipado desse expatriado e de sua família para o Brasil então, vale muito a pena fazer esse investimento bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem no canal da Sincrony compartilharem esse vídeo comentarem aqui sobre experiências de expatriados ou dúvidas que vocês tenham e a gente se vê no próximo vídeo muito obrigada, até a próxima Tchau 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 Tchau